Estamos, estamos, estamos a postos. Show. Então, se alguém ainda consegue se lembrar, consegue puxar do fundo da memória o que a gente jogou há mais de um mês atrás, eu abro esse momento agora para os senhores, para a senhora me dizer o que a gente passou na última sessão e vamos ver se alguém se lembra. Ah, eu me lembro, eu com certeza não abri o YouTube e estava vendo agora. Vai estar lá, vai estar lá exatamente para isso. Isso é muito bom. Então, a última sessão foi um quebra-pau desenfriado, onde nós enfrentamos o Canozinho, o ninja, o ninja mascarado. Da pesada. É, o ninja da pesada. Aí, nós derrotamos ele, apagamos ele, entramos no mausoléu e recuperamos o... Sensei, pau no cu. E a raposa fugiu. E aí a gente deu uma interrogada no ninja mascarado, que era um jovem. E ele nos deu uma explicação... Agora, eu não vi tudo, né, gente? Estava vendo. Então, era algo que tinha três tipos de inimigos que usavam máscaras, era de raposa. Aí o outro era daqueles demonarigudos. E o outro eu não me recordo, alguém recorda? Não me lembro. Mas eu lembro que o que ele falou lá da raposa, que a raposa que fugiu, era o cara que a gente tinha que catar. Na verdade. Isso. É. Isso aí. E aí... A gente deu de cara com ele e ele fugiu. Sei lá por quê. Porque a gente é uns geninhos vagabundos. A gente até perguntou isso até, na real. Por que que ele não lutou com a gente e tal. Eu não me lembro qual é a resposta que foi. Eu não me lembro. Eu acho que ele não sabia responder também, porque... Em questão de hierarquia, ele era melhor que a raposa. Ele não quer muita informação. Era algo sobre ser compartimentado. Então, é isso que eu me lembro. E aí a gente apagou ele de novo. E ele aqui. A gente tá com dúvida de... De entregar ele na torre ou não. E aí eu não me lembro o que que a gente decidiu. E onde é que a gente parou exatamente. Também eu não lembro. Porque a gente tava definindo se a gente ia... Tipo, entregar o mestre e todo mundo pra... Lá pra torre. Porque a gente tava meio desconfiado e tal. Uhum. Eu não lembro também o que que a gente definiu. Sim. Bom, mas isso a gente pode decidir indo agora. Vocês saem daquele cemitério onde o ninja misterioso... Eu acho que ele não chegou a dar o nome pra vocês, né? Mesmo conversando com ele, vocês não... Não, ele nem perguntou o nome, né? É. Eu sei porque eu não mudei o nome do... Da ficha dele. Tá, o ninja misterioso aí. Vocês... Depois de terem enfrentado ele, junto das invocações de mortos-vivos que ele era capaz de produzir... Vocês conseguiram resgatar o sensei de vocês. E saindo daquele cemitério, vocês estão... O grupo ainda, né? Todos relativamente inteiros, né? Um pouco feridos, um pouco cansados, mas... Todos ainda em seus... Plenamente capazes de... De se virarem por aí. Mas com dois... Carregando duas pessoas inconscientes. O sensei, que ainda não deu sinal de... De consciência, depois de vocês tratarem ele. E o ninja misterioso, que foi... Devolvido ao estado da inconsciência pelos... Pusukira. Então, é isso. Vocês estão agora... Retornando, eu imagino que... Para a torre de vigia, né? Vocês não iam para a vila... Para o vilarejo próximo fazer a... A lista de compras... Antes disso. Não, antes não. Eu lembro que a gente estava discutindo se a gente ia levar eles para a torre ou não. E eu até não lembro se a gente chegou a falar. Porque eu lembro que a Gé invocou o sapinho e tal. Para a gente fazer alguma coisa. Para a gente carregar eles. Mas eu não... Não lembro o que a gente definiu. Se a gente no fim definiu que a gente ia para o posto avançado igual. Porque o nosso sensei estava desacordado e tal. Não estava acordando, né? Estava com... Isso. Aí acho que a gente tentou fazer ele acordar, né? É, a gente tentou, mas ele não acordou. E daí a gente acho que meio que decidiu que a gente... Tá, vamos levar ele para a porra do posto lá e... Seja o que o deus do Naruto quiser. Seja o que o sábio do Ciscavins quiser. É. É, acho que é isso aí mesmo. Tá. Bom, beleza. A gente... Eu consigo levar um deles e o sapinho o outro, né? Sim. Eu acho que era essa a ideia. E a gente estava indo para o posto avançado ali, que era meio longinho, né? Eu não lembro que hora do dia era. A gente estava batalhando, acho que... Não, não. A gente saiu de manhã cedo para fazer as... Não. Fazer as compras, não é? É, para fazer as compras. Era que a gente saiu de manhã cedo, madrugada, não é alguma coisa. Mas é... É... Eu acho que era de noite no cemitério. É o que eu lembro. Isso, era... Não, eu acho que era de dia, só que vocês chegaram em um lugar e parecia ser dublado e escuro, lembra? Ah, era isso. Tá, então é isso aí. Porque vocês saíram... Vocês receberam a missão de ir para o vilarejo primeiro e vocês cortaram o caminho. Mas bem madrugada. Isso. Cagamos, cara. Cagamos não. Optamos constantemente. Por livre, espontânea, vontade. Tá, beleza. Então vamos direto para a torre lá. A gente vai... Conforme as combinações aí que a gente comentou, toda essa discussão aí que a gente teve e tal. A gente pega cada um ali, eu pego o sensei, eu acho que é mais pesado, o sapinho, o prisioneiro e a gente vai se direcionando para o posto avançado. O importante é eu não carregar ninguém, porque não dá não. Show. Show. Vocês então seguem o caminho de vocês até a torre de vigia. Conforme vocês se afastam do cemitério, vocês vão vendo os raios de sol e um dia bem ensolarado, que parece estar agraciando todos os lugares que não é aquele cemitério em específico. Tem que botar as musiquinha aqui, porra. O caminho segue... É, vou mandar o link para vocês. O caminho segue sem maiores problemas. Vocês passam por lugares conhecidos já por vocês e vocês veem a torre ao longe. Aparentemente, né, vocês sabem que provavelmente o colega de vocês, Hokudeshi Ryuga, deve estar observando vocês se aproximarem lá de cima, mas na parte de baixo, onde vocês conseguem ter acesso fácil, vocês não conseguem ver ninguém esperando por vocês para recepcionar nem nada do tipo. O que vocês fazem? A gente tá ali, né, meio que tudo quebrado ali, tudo, né, a gente não tá na... apesar de a gente não ter ecoar morrido, mas a gente tá bem machucado e tal. Quando a gente chega ali na parte da torre, mesmo que não tem ninguém, eu começo a gritar por ajuda ali, tipo... Como é que é o nome da médica aquela? Tem uma... não é a... É o Rir lá? Não lembro mais. Tem uma que é médica lá, não é? Sim, é a Hariki. Isso. Aí eu vou gritando, Hariki, Hariki, a gente precisa de ajuda, a gente achou o Sensei. E aí eu vou gritando assim, tipo, chegando ali e já vou indo em direção à torre e gritando por ajuda. Ok. Aí se eu já tô mais perto eu vou tentando conectar com o Yoga também, mentalmente. Se ele for receptivo ao meu toque mental. E aí já vou avisando, pô, avisa a torre, chama aqui e... Com os avisos de vocês então, eventualmente a ajuda que vocês pedem finalmente chega até vocês. Vocês veem a Hariki vindo dos andares inferiores e o Rokudeshi avistando vocês lá de cima. E até que vocês são atendidos pelos superiores e colegas de vocês na torre de vigia. A Hariki fala... O que que aconteceu? Quem é este outro? Aí eu digo... Esse cara tava usando algum selo, alguma coisa amaldiçoada pra ressuscitar os mortos. E a gente achou o Sensei dentro de um mausoléu com algum tipo de ritual sendo feito. Eu não entendi muito bem o que que aconteceu. Eu sei que a gente conseguiu derrotar esse cara e trazer o Sensei de volta. Entendi. Bom... O Sensei parece estar mais ferido do que ele. Eu vou começar a atender ele imediatamente. Me ajude. Eu vou carregando junto com ela ali, daí eu digo... A gente tentou fazer várias coisas, tentou acordar ele de alguma forma, mas... Aparentemente, pelo que a gente conseguiu perceber... Talvez ele esteja sobre algum efeito ainda mágico ou alguma coisa nesse tipo aí. Quando a gente chegou lá, ele tava... Um tipo de trânsito, um tipo de ritual e tinha uma raposa junto com ele. A gente chegou a... Off game agora, a gente chegou a descobrir realmente que a raposa era o vilão mesmo, né? O cara falou, né? Sim, tá. Uma raposa junto dele, a gente achou que a Teca era uma raposa de verdade, mas de acordo com o prisioneiro ali, a gente... Ele falou que, na verdade, a raposa era o cara que tava tentando... O cara que, sei lá, se transformou numa raposa. Ele tem esse poder de se transformar na raposa. E ele tava fazendo algum tipo de ritual com o sensei que a gente não tem... Grandes informações sobre o que que ele tava fazendo. Tá, ok. Isso tudo vai ajudar, mas... Por enquanto, vamos... Vamos focar em ajudar ele. Aí eu vou seguindo ela ali, onde é que ela... Tá levando. E aí não sei como tá prisioneira, coisa ali, eu abandonei, tá? Tipo, eu tô levando o sensei com a Harikiri. Então eu... Eu... Eu ia iaço no carro, no caso também, porque eu não carrego ninguém, né? Mas acho que a gente vai indo pro... Pro calabouço, pra prender o cara, né? Coitado que a gente já deixou ele sem nada, né? E... Se bem me lembro... Tinha alguma coisa pro... Os prisioneiros precisavam conseguir fazer juts, correto? O último... Pô, eu tô inventando isso na minha cabeça. O pessoal amarrava os braços só. E... Talvez colocava uma mordaça na boca, mas... Não, ele tinha... O outro cara que a gente pegou lá, ele tinha um bagulho do selo que a gente tava ameaçando ele lá, mas... Esse aí a gente... Eu não lembro se ele tinha selo também ou alguma coisa, se não me engano, até tinha, mas... É, não, o que eu lembro que eu tinha descrito é que eles tinham tipo umas... Umas algemas especiais, assim, pra não ter... Pra as mãos não se encostarem. Isso, isso aí. Bom, vai ser isso aí então, cara. Só pra poder colocar nele também, pra não só jogar o cara, jogar o cara e ele tocar uma bola e... É, ele acorda e já destrói tudo. É, então a gente vai ter esse cuidado aí também. Perfeito. Então a gente dividiu. Então a Rotaru foi com o Kira. Ah, com certeza você tá indo atrás do Sensei. Isso, isso aí. Foi com a médica, gente. Um bom tempo passa. E... Vocês já estão no, digamos assim, no... No consultório, né? Da Hariki. É um lugar bem... Parecia ser só uma outra sala, um outro escritório ali da torre, que foi reaproveitado, né? Com alguns... Com uma maca e algumas... Poucas ferramentas, assim, de... De medicina, né? Ela coloca o Sensei na maca e ela começa a usar jutsu de cura, né? Vocês veem a mão dela brilhando, assim, com uma luz incandescente, um pouco avermelhada. Talvez, novamente, né? Aquela influência dos Uchihas na aliagem dela. E ela vai aproximando a mão dela e tentando meio que curar os ferimentos visíveis. E talvez... Vocês notam, assim, que ela tá um... Com um certo calor naquele jutsu que ela tá controlando. Vocês sentem como se ela estivesse mesmo tentando devolver um... Um certo calor, assim, pro organismo do Sensei. E nisso a Shiro pôde a minha cabeça, assim, e... Fica arranhando as patinhas, assim, no... No ombro do... Do Sensei ali, lambendo a cara dele, assim. Também como se fosse... Como se estivesse tentando ajudar. Beleza. Hashtag ajudei. Hashtag fiz minha parte. Ressuscitei o Sensei. Quem também desceu do topo do posto avançado pra acompanhar vocês foi o chefe de vocês, né? O comandante da torre, o Yamazaki Kenshi. Ele desceu. Já fez algumas perguntas, mas foi... As respostas... São as mesmas que ele... Que vocês já tinham dado, né? Pra... Pra... Uchiha. E ele então fala... É... É o tanto quanto... Preocupante... Tudo isso que vocês trouxeram. De... De informações. O que é mais preocupante, na verdade... É o fato de vocês não terem trazido as compras que eu... Ordenei que trouxessem. Vocês tem algo a dizer em relação a isso? E se ele tá... Tá nós tudo junto ou... Tipo, ele tá... Com alguém específico ali? Quem... Quem... Quem subiu pra ir junto da... 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 Do Sensei, tá... Tá ouvindo isso dele. Eu imagino que sejam todos vocês, mas se alguém disser que não foi... Não... A gente foi, mas a gente prendeu o... Prendeu o outro cara... Sim, prenderam ele e depois... Depois subiu. Ah, então... Então todo mundo. Tá... Ah... Aí... Eu fico meio... Na real, assim... O Kira tá... Meio cansado, assim, né? Quando ele começa a perguntar as coisas ali, falar as coisas... Aí eu só... Sento ali num... Em algum lugar ou até no chão mesmo e... Digo... Ah, na verdade a gente... Até tentou fazer... O que foi pedido, mas a preocupação com o nosso mestre foi maior. Com o nosso Sensei foi maior. Ah... Tinha alguma coisa muito estranha acontecendo e a gente queria... Descobrir. E... A gente até merecia um parabéns, na verdade, né? Não... Não ser repreendido, porque... Se fosse talvez por... Por todos da torre aqui, o nosso Sensei já tava morto, ou sei lá... Coisa pior. É claro que sim. Isso foi só um teste. E vocês passaram? Teste? Eu falo daí... Tipo assim, já... Meio que vou levantando, assim... Como assim teste? Nossa, o Sensei quase morreu. Eu não esperava que ele tivesse sido capturado dessa forma. De verdade. Eu confio nas habilidades de... De Taikutsu, assim como eu confio nas habilidades de cada um sob meu comando. Eu esperava realmente que ele estivesse bem, ou que ele estivesse se infiltrando na... Aproveitando, se fingindo de sequestrado para se infiltrar na... Na base inimiga. O teste foi para vocês. Eu falo mentalmente com os outros. Ainda bem que a gente confia menos nele, então. E ué, ainda bem que a gente confia menos em você. Eu falo pra ele. Em voz alta. Nossa... E eu já meio que chacoalho a cabeça e eu me ligo que o... Que tipo, foi uma nota mental ali. Quer dizer... Como que a gente vai confiar em você se você nos coloca em tão grande perigo? Você já tava nos... Evitando que a gente fizesse missões difíceis ou... Mortais. E agora a gente acabou de fazer uma missão de nível... Muito mais alto do que a gente foi treinado pra fazer e... Conseguiu sair vivo disso e você me disse que foi um teste? Tem algo que a gente ainda não sabe. Que está acontecendo por trás de tudo isso. Mas deixe eu explicar, já que vocês não entenderam direito. Na minha cabeça, o que iria acontecer era... Eu iria lhes dar uma missão... Que aparentemente... Suava inútil. Para ver se vocês iriam priorizar as ordens... Ou se vocês iriam priorizar... Ajudar alguém querido. Eu esperava... Que vocês iriam... Procurar por rastros de Taikutsu... E encontrar ele... Ajudar ele a se libertar... Ou... Encontrar ele já... Depois de ter fugido por conta própria. É nesse nível que eu confiava nas habilidades de Taikutsu. Mas... O que eu acho que é... Alguma coisa... Existe... Que nós não percebemos ainda... É que eu não imagino que o prisioneiro que vocês trouxeram... Deva ter sido aquele que... Conseguiu locatear... Um Jonin... Na Folha. Talvez é isso. Não... Na verdade... Na verdade... Ele mesmo nos falou que não... Porque... Quem estava fazendo o ritual com o Sensei... Era... Uma raposa... Que é o... Como é que é o nome do cara mesmo? Tategamiaru. Tategamiaru. E que ele é... Um tipo de líder... De uma organização... Que... Que estava fazendo algum tipo de ritual com o Sensei... Que não... Que a gente não sabe exatamente o que que ele ia fazer... Mas... Que é um cara... Realmente poderoso. E a gente se perguntou... Porque a gente viu ele... Por que que ele não nos atacou... Por que que... Ele não... Foi atrás da gente... Sendo que... Provavelmente... Se ele derrotou o nosso Sensei... Ele conseguiria nos derrotar... Mas... O nosso prisioneiro não sabia a resposta. Então... Não sei se por algum motivo... Quando ele se transforma em raposa... Ele... Enfraquece... Ou se... Quando ele está fazendo ritual... Alguma coisa acontece... Que ele não... Não consegue se transformar de volta... Mas pra nossa sorte... A gente... Acabou tendo que enfrentar apenas o seu... Pupilo... Ou um dos... Dos membros da... Da organização... E... Que a gente conseguiu... Ah... Com muita dificuldade... De derrotar... Declaro... O que eu... Provavelmente... Você está certo... Há alguns juts... Normalmente esses que demoram mais para serem completados... Que requerem muito do usuário... Mesmo alguém poderoso e com vitalidade... Ficaria debilitado depois de... De utilizar... Um... Tais jutsus por... Por tanto tempo... Talvez foi por isso que ele evitou o combate... Ou talvez ele só tenha pena de... Crianças mesmo... Vamos esperar o... Sensei de vocês acordarem... E ver o que ele tem a dizer sobre o ponto de vista dele... Aí eu... Meio que... Deito ali no chão... Assim... Digo... Tá... E agora... Eu acho que... Eu vou dar uma... Uma... Aí eu capoto... Tá... Tá bom... Tá bom... Eu quero estar aí... Qual é o... Qual é o... Qual o prognóstico do... 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 Do sensei... O que aconteceu com ele exatamente... A Hariki... O que parece ter acontecido... A Hariki... Ela fala... Os sinais vitais deles estão normais... Ele... Ele só aparenta... Os sinais de exaustão mesmo... Acredito que ele deva estar descansando. Talvez a gente só precise dar tempo a ele mesmo. Então tá. Ahn. Que horas é agora, mais ou menos? Bom, vocês levam algum tempo pra ir e voltar, então... Digamos que seja... Vai, umas três da tarde, que tal. Tá. Eu pergunto... Bom, e agora? Estamos pensados? O que fazemos agora? Eu tô capotado. Com a Sheer dormindo na minha cara. O que fazemos agora? Além de levar o Kreele pra dormir no lugar correto. Bem... Aí, a Aço dormiu também, pelo jeito. Eu recomendo que... Eu recomendo que vocês descansem mesmo. E eu irei... E eu irei... E eu irei pessoalmente... Fazer as compras no vilarejo. Quem sabe descobrir alguma coisa no meio do caminho. Estão dispensados por hoje. Fizeram mais do que era obrigação de vocês. E ainda fizeram com êxito. Estão... Se encaminhando para serem grandes ninjas. Vamos... E... Saca só esse time. Gente, muito foda. Amanhã falaremos sobre... Se há mais algo para... Que eu gostaria que vocês fizessem por mim. Por enquanto podem descansar. Tá. Sua nequinha será. A Hariki fala... E eu terminei por aqui também. Bom... Se algum de vocês não estiver... Tão cansado. E quiser me ajudar na... Na cozinha. A Rotara. A Rotara vai ajudar na cozinha. Eu ronco. É algo... Isso é algo que ela faria. A Rotara ergue a mão. Eu. Eu. Eu dou uma... Eu dou uma puxada no... No Kira. Que eu não preciso carregar ele, né? Eu dou uma puxada só para ele ficar... No mínimo... Semi-acordado. Para poder ir... Para poder ir para os quartos. Ah! Aí quando tu... Puxa ele eu... O que foi gente? Já temos outra missão? Já temos sim. É dormir no lugar... No lugar certo. Ah! Essa missão aí eu gosto. Aí eu... Levanto. Eu meio sonâmbulo ali. Até o... Meu quarto. Ou sei lá. O lugar que eu durmo. Bom. Vocês só vão descansar por hoje então. Ou queira vai. Eu também. Ah! Vamos dizer que a Rotara deixou um inseto escondido também lá na enfermaria. Isso também é algo que ela faria, né? Junto com o Sensei. Com certeza. Junto com o Sensei. É. A Jonah Sensei. Eu preciso dormir para... Me recuperar. Exatamente. 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 Então. Perfeito. Vocês descansam o resto da tarde. Dormem durante a noite. Ahn... Podem se considerar aí descansados, né? Aí. Aí. Aí, tipo, recupera tudo? Eu não lembro como é que é. Pode... Já que vocês subiram de nível, podem recuperar tudo, vai. Aí, boa. Essa peça que eu queria. Ô, Mestre, só pra comentar. O João não tem, mas agora o... 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 O Sagi... Ele contém uma... Memória perfeita de um mês. Sempre. Se alguém falar alguma coisa, eu não esqueço por um mês. Olha aí. Ô, louco. Ô, S. É isso aí, rapaz. Excelente. Então, considerem-se aí com a... Com as fichas renovadas agora nesse... Nesse... Novo nível aí de poder que vocês atingiram. E no dia seguinte, amanhece. Bem cedo. Com o primeiro raiar da luz do dia. Vocês são acordados e... A presença de vocês é requerida no... No escritório do... Do... Do capitão. Queira... Sai bucejando. Pô, dormi muito bem. Pelo menos isso. Daí eu... Viro o dela, vem pulando meu braço, pulando minha cabeça. E eu vou... Me encaminhando pro... Escritório lá. Quando... Quando... Quando queira levanta eu já... Acordando eu já tô... Acordo cedo. Acordo, organizo. Só organizadinho. Já tirei o pijaminha. Já tirei a tofum. Já tô... Tá com a cama arrumada. Mesmo... Mesmo toquinha do... Com a cama... É. Show. Vocês adentram a sala dele. Um lugar que vocês já estiveram antes. Um lugar que vocês já estiveram antes. Mas que sempre... Acaba... Provocando uma certa sensação de... Talvez não de... De... Inferioridade, por assim dizer. Mas de... Que vocês estão... No local onde... Ele é a autoridade máxima. E que realmente não tem como vocês fazerem nada a não ser obedecer. Vocês adentram o local. Se sentam. E ele começa a falar. Já me decidi. Enquanto... Taikutsu estiver... Ainda... Desacordado. Outra pessoa precisa... Fazer... A patrulha... Ao redor da torre. Ele sozinho dava conta por ser um ninja experiente. Talvez precisam de... Mais de uma pessoa para atingir... A qualidade do serviço que ele proporcionava. E é por isso que vocês quatro irão assumir essa função a partir de agora. Achou que dão conta do recado? Mas é claro. Não tem... Não tem missão que a gente não dá conta do recado. Ah... Tudo bem. Não que tenha muita... Ação aqui ao redor, né? Geralmente... A maior ação que a gente... Presenciou a gente foi lá e resolveu. Então... Acredito que a gente dê conta sim. Começamos agora? Pergunto. Por favor. Vocês já estão descansados o suficiente. Então tá bom. Daí... Passa uma... A gente tem um... É um perímetro X ou a gente tem que fazer um perímetro X no tempo Y? Como é que... Como é que é? Um pouquinho mais detalhes. É claro. Bom... Há muitas coisas que tentam nos atacar ou atacar com honra. E vocês serão a primeira defesa contra essas coisas. O que eu quero que vocês façam é... Masculhem... Todos os limites da fronteira. Vocês estão vendo aqui no mapa? Mas é claro. Daqui até aqui. São muitos quilômetros. Vocês, obviamente, não poderão estar em todos os lugares a todo tempo. E... Irão depender de Rukudish para... Eles darem as... As pistas e... As indicações mais... Mais... Esclarecidas. E vocês irão cuidar de tudo. Você acha melhor a gente... Se separar em grupos? Ou ir seguindo juntos? Eu acredito que seja melhor para vocês, pelo menos no começo, irem em grupo. Pois... Haverá pouco tempo para pedir reforços caso vocês encontrem algum desafio. Ninjas de outras vilas dificilmente... Se aproximam... Sozinhos. As coisas que... Que Taikutsu lhe dava sem... Que vocês soubessem... Eram muitas. As coisas... As vezes eram... Ninjas renegados de outras vilas. Tentando... Entrar no nosso território... Sem serem percebidos. Talvez não para atacar ou causar algum mal. Apenas para... Fugir da lei de seus próprios países. Eles não podem... Eles devem ser impedidos de entrar. Através da força, se necessário. Outras vezes há... Casos de... De bandidos... Assaltantes de estrada. As vezes até mesmo de assassinos contratados. Por lords... Donos de terras... Vizinhos. Eles também devem ser... Trazidos à justiça. Muito provavelmente utilizando de força. E mais... Há outros tipos de coisas também por aí... Nessa floresta. Há criaturas. Alguns são... Animais perdidos. Mas que vão atacar para se defender. Outros são verdadeiros monstros. Monstrosidades. Que não só irão atacar, mas... Com certeza irão... Aplicar muitos outros tipos de... De malefícios para com vocês. Esses são... Numerosos demais para listar. Vocês não precisam necessariamente abater eles. Se conseguirem... Afastá-los da fronteira. Se conseguirem... Enxotá-los, por assim dizer. Já é o bastante. Só tenham cuidado para não mandá-los direto... Em direção ao vilarejo vizinho. É importante. A gente tem... Apesar de não fazer parte do território de Konoha... A gente tem uma certa... Amizade. Os aldeões gostam da gente. Nos oferecem serviços a bons preços. E nos oferecem hospitalidade. Então... Meio que em troca por tudo isso... A gente... Costuma manter essas coisas longe do vilarejo deles. Tenta ajudar eles o máximo possível. Vocês serão encarregados dessa tarefa também. Tudo bem então. Eu acho que... Está entendido. Quem já derrotou mortos-vivos e ninjas renegados... Acho que pode lidar com isso. Então tá. Valeu capitão. Deu só. Levanta a mãozinha assim. Já vou... Saindo assim. É... A gente segue, né? Não tem muito o que... Ah, mas pera aí. Arrotaram. Tomou ela em coletivo. Ela vai trocar o... Trocar o... Inseto dela. Ela tinha um inseto na sala. A gente está na sala do capitão. Não. Não? Sim, estão. Ah, tá. Isso, então. Ela tinha deixado um inseto escondido. Pra contar o que o capitão estava fazendo. Então... Ela vai trocar o inseto. O inseto estava escondido. Vai vir com ela. Ela vai deixar outro. Substituindo. Aí quando a gente estiver um pouquinho mais longe... O insetinho podemos contar tudo que... Aconteceu aí no... Nas últimas horas. Excelente. Ah... O insetinho vai falar tudo, então... Que ele sabe para a Rotara. Exato. Então teremos que esperar a Rotara aparecer para descobrir. Tá bom. Mas ela fez isso, tá? Ok. A coisa que ela estiver aí... Vai ter essa informação. Bora vasculhar. Bora botar esse nariz para funcionar aí. A gente vai seguindo no roteiro ali que ele... Que ele comentou. E é isso aí. Tipo assim... Eu e a Shiro ficamos de... Total atenção ali. Então... Meio que uma ação preparada de sentir... Qualquer coisa diferente do que a gente está acostumado ali. Do cheiro do mato... Do... Da natureza ali e tal. E é isso aí. Eu também. Posição de... De alerta. E precisa sentir algum... Algum chakra diferente. Se não... Não pelo cheiro, mas por sentir chakra. Acho que eu seria o primeiro. Aí sentir alguma coisa já... Já estou de... De olho. Perfeito. Então... É isso. Vocês começam a fazer a patrulha ao redor... Da torre. Correto? Correto. Olha só. Exatamente. Quem está na frente tem que ser o Kira. No caso... O Kira e a Shiro. Porque se a Shiro estiver na frente... A gente pode ser a patada canina. Não. Meu Jesus. Pode ouvir essa aí eu... Muito bom. Uro. Não, mas eu vou indo mesmo na frente porque... A gente tem essa questão aí de ter o faro e tudo aguçado. A gente vai indo. O... O Rodrigo Faro? O Rodrigo Faro. Ele mesmo. Meu Jesus. Tamo que tamo hoje, hein, galera. Porra. Mais de um mês guardando as piadas ruins pra... Soltar todas de uma vez. Exato. O Vinicius está tendo um treco aqui. Excelente, excelente. Cavalo. Bom. O Rodrigo Faro é isso aí. Ó. Demais. Cavalo. Ele gosta. Dança, gatinho. Dança. Perfeito. Vocês começam. O trabalho de vocês. Felizes, né? Com aquela... Sensação. Assim... Ficou meio que implícito. Na verdade... Foi... Não foi dito com essas palavras, mas todos vocês compreenderam que... Na verdade, o sensei está satisfeito com o trabalho de vocês. Apesar de ter restado uma dúvida... Em relação a... Não digo a índole, né? Mas a... A tomada de decisões realmente ficou um pouco... Um pouco estranho, assim. Ficou um gosto estranho na... No ponto de vista de vocês. Por que ele não ter... Feito mais pra... Em prol de salvar o Taekutsu. Ainda assim... Vocês acabam meio que... Esquecendo disso, já que... Vocês foram elogiados. Vocês foram... Praticamente recompensados pelo bom trabalho. Ah... E agora... E também ficou implícito de que vocês não terão mais aquelas tarefas... Chatas, né? Aquelas tarefas... Indesejáveis... Diante... Como por exemplo... Cuidar da... Da... Da limpeza do... Da torre... E... Entre outras... Tarefas similares. Portanto... Vocês começam o trabalho de vocês... Da maneira mais... Agradável possível. E agora eu peço pra vocês o seguinte, galera. Vocês irão fazer a patrulha. Vocês irão... Olhar em volta. Cuidar do terreno. Verificar se tem sinais de invasão de terreno. Se tem... Sinais de alguém possivelmente se escondendo... No meio dessa floresta. E pra isso... A gente vai fazer um... Uma... Um... Um teste aqui, né? Um... Um sisteminha aqui... Que eu peguei emprestado do... Do... Do Tormenta 20. Que... É um... O desafio complexo. Vocês tem que... Fazer testes. Cada um. Todo mundo vai poder ajudar. E... Só que vocês não tem que chegar num número específico. Ao invés disso, vocês tem que... Conquistar um número X de sucessos. E dependendo dos sucessos ou das falhas que vocês obtiverem... O resultado pode ser diferente. Pra isso... Vocês vão escolher uma perícia, tá? Vocês podem escolher... Uma perícia de percepção ou investigação. Tá? Todo mundo pode escolher essas perícias. E elas são perícias... De graça, assim... Entre aspas, tá? Mas... Alternativamente, vocês também podem escolher... Qualquer outra perícia... Da... Da ficha de vocês... Apenas... Uma vez. Então vocês vão... Gastar... Qualquer outra perícia que não essas duas de graça. Deu pra entender? Então, pô... Eu sou ruim em ambos. Eu? Quero... Mestre, posso rolar um atletismo ao invés de percepção? Pode. Não vai poder rolar uma vez. Depois... Ah... Como vocês precisam de um número X de sucessos, né? Vocês vão ter que... Rolar esses dados mais de uma vez, então... Depois tu não vai ter mais esse atletismo. Deu pra entender? E as de graça eu posso repetir? Tá... Só uma dúvida... As de graça dá pra repetir? Ou também vou poder isolar só uma vez? Dá pra repetir. É... Infinito, né? Ah, bom. Então tamo... Eu... Eu... Uma delas é a que eu mais sou... Sou periciado. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver as tiros. Uh... Minus dois... Minus um... Minus dois... Minus um... vou mandar um Perception, então. Uh, tá. Nove. Beleza. Comecei, comecei forte em ti. Meu é isso. Bom, no caso ninguém tem a ficha da Rotara, né, gente? É, eu tô desconsiderando a Rotara. Ah, beleza. A Shiro, Kira, tu pode rolar uma vez tu e uma vez a Shiro e ficar com o melhor resultado entre os dois. Olha aí. Tá, ela tem Perception também. Ela ganha mais quatro. Ela tem... Wisdom doze. Mais um. Mais cinco. Essa é a mesma coisa que a Pot. Deve... Mais cinco. É, foi o meu. Mas eu empatei com a Yasso também. Mas é o número de acertos. Dois acertos já melhora a vida. Dois acertos e uma falha. Ok. Vocês fazem uma primeira ronda. Levam algumas horas fazendo isso. Basculham cada um dos cantos da floresta. Por enquanto. Ainda nada aparece. Só que vocês ainda não atingiram nem o... O mínimo de acertos nem o mínimo de falhas. Então, vamos pedir uma nova bateria aí de rolagens. Mais uma vez cada um. Por enquanto vocês estão tudo rolando... Percepção? Isso? Isso. Eu vou só no... Perception Investigation é a mesma coisa. Eu vou só no Perception mesmo aí. Olha aí, cara. Dezesseis mais seis, vinte e dois. Uau. É, acho que o tiro foi ruimzinha. Mas eu tirei vinte e seis. Então é o que eu escolho. Show. Novamente, dois sucessos e uma falha. Mas dessa vez vocês chegam ao seguinte resultado. Vocês estão andando pela floresta quando vocês veem um movimento estranho na copa de uma das árvores próximas a vocês. O que é que vocês fazem? Um movimento estranho. Exatamente. O que seria um movimento estranho? Tipo, alguma... A árvore tá mexendo como se tivesse uma grande força balançando ela. Assim, ela não tá balançando as folhas só porque tem passarinhos indo de galho em galho. Não, tem algo que parece mexendo mesmo, movimentando, balançando essa árvore. Ah, aí eu... Me escondo atrás de uma árvore. É, tipo, a gente não viu se essa presença nos percebeu ou não. Parece que não. Mas, assim, a floresta é densa, tá? Então vocês não conseguem enxergar sem chegar bem perto pra ver o que que é. Bom, eu faço, assim, tipo, um pari pra todo mundo, assim, atrás. Pari. E aí eu pego e digo... Mentalmente. Mentalmente. Não, é, tipo, é, mentalmente eu falo assim, ah, eu vou investigar com a Shiro e fiquem de olho em mim, de cobertura. E daí eu falo pra Shiro, tipo, também mentalmente, pra gente ir indo mais perto pra investigar o que que é aquilo ali. E aí vamos tentar, tipo, farejar ou ir olhando ali pra ver se a gente consegue descobrir o que que é. Aí eu tento sentir chakra. Ok. Chakra tu não percebe nenhum. Tá. Na verdade, assim, é, Milton, né? Tu percebe, mas parece fraco. Então eu comento isso, olha, eu tentei sentir chakra, mas pareceu muito fraco. Talvez, talvez, talvez de uma criatura ou de alguém que está tentando esconder o seu chakra. E daí a gente vai indo, eu e a Shiro, vamos, é, vamos indo lá. Tentando se esconder, tipo assim, né? Tentando ir meio que escondido e ao mesmo tempo tentando ver o que que é, assim. Tá. Excelente. Ahn, se posiciona aí no mapa. Ahn, que eu vou botar agora pra vocês. Tu tá indo na frente, né? Ahn, eu vou dizer que o movimento, fingem que essa floresta é um pouco mais, mais movimentada, tá? Eu vou pegar a Shiro e vou posicionar ela no mapa, tá? Ah, tu já posicionou. vocês estão vindo aqui na parte de cima essa parte que é esquerda é uma elevação é como se tivesse um precipício de poucos metros de alguns metros pra baixo vocês estão vendo o movimento eu vou arriscar aqui vocês estão vendo o movimento vindo de trás dessa árvore aqui, como se tivesse alguma coisa de costas pra esse tal precipício e a gente tava aqui em cima já, então tô aqui e esse precipício a gente tava indo pra cá tipo tava indo tava indo nesse sentido aqui tipo, fazemos assim, né isso exatamente e esse precipício aqui ele tem mais ou menos quanto quanto de altura ele tem uns deixa eu ver ele tem uns menos de 10 metros talvez uns 6 ou 7,5 metros por aí tá, ok seguinte quem quiser se aproximar você vai ser imagino que seja Shiro e o Kira rolem a furtividade de vocês caso não queiram ser notados se quiserem não precisa nós vamos iremos querer a furtividade Stealth Mais Quanto? Mais 6 Rosegrass Eita Tropic Nem vou rolar da cheira Show Você é anotado Pela criatura Tu ouve um barulho Parecido com o barulho Que um grande Reptio faria E de trás da árvore Assustado com a tua intromissão Tu vê Vindo na tua direção agora Uma tartaruga Gigante Eita porra Que estava se alimentando das folhas Da copa daquela árvore Até ser interrompida Ela parece estar nervosa com a tua presença E ela já rolou a iniciativa dela Parecendo E querendo ir pra cima De ti E dar cheiro Eu consigo tentar Fazer algum animal handling Uma coisa Sem tentar Calmar ela E tal Ou não? Pode No teu turno Se alguém atacar ela Antes Vai ser mais difícil Então você tem que rolar a iniciativa Aproveita que eu não rolei tão bem Minha iniciativa é sempre foda 21 20 Ahn Eu falo Tipo Pro Pra todo mundo Deixa eu tentar Acalmar ela Pra encher E inverter as ordens Eu e o Sagchi Sim, sim Só não Não tá ali do lado Não tá no turn order ali A gente Não sei Não sei Não sei como é que bota Tá vendo Ah tá No turn order Deixa eu botar aqui Desgraça Show Acho que cada um consegue mudar o seu ali No Na ordem No turno O louco A tartaruga Tirou 11 Tá em primeiro Vagabundo Tá Mas eu vou Eu vou Esperar Então Filha Fazer uma coisa Quando eu vejo ali Que a tartaruga Tá enlouquecida Ali Indo pra cima Tipo Me abaixo Assim Faço Pra Chiro Se acalmar Assim E Tento Não Tá tudo bem A gente Tá só passando aqui E tal Tentando falar com ela Tentando acalmar ela Beleza Dito isso Então Primeiro turno É o do Sagchi Não Não é o meu É o teu Mas eu vou É eu vou Eu vou segurar Beleza Entendi Deu 21 Test 21 Animal Handling É Show Eu não lembro Se está no No Supermode Tá no Supermode Tá Tu nota Que Que teve Um certo Teve uma Uma resposta Positiva Tá A criatura Não se acalmou Por completo Mas ela Parece ter Parado um pouco Da sua Do seu ímpeto Agressivo Ainda Não quer dizer Que ela não vai atacar Tá Só que ela Tá dando certo Eu faço Um Um movimento Assim Para as pessoas Para todo mundo Ali Né Que está junto Com a gente Passar Devagarinho Tipo A Yasu Ali O Sagchi O Rotaro Passar devagarinho Assim Por trás Enquanto Eu tô tentando Acalmar Ali Ainda Tipo Não Tá tudo Bem A gente Só tá Passando Por aqui E tal E aí Eu faço A Shiro Também Não fazer Nenhum tipo De rosnado Nenhum tipo De ameaça Assim De ela Ficar só Ali Atenta Pianinho É Show Então É isso Isso daí Eu imagino Feito a ação Né Esse Animal Handling Isso Da Shiro Vai querer Fazer alguma Preparação Vai É Taruga Taruga Não Aí Não A gente Não tem Ela consegue Virar Eu Só É Tá Acasalando Lá Tá Loco Não Deixa A Shiro Ali Bonitinha Não Mas Não Tem Esse Poder E Ele Muda Tipo Bipede Pra Quadrúped Essas Coisas Também Eu Achava Que era Só De Aparência O Rang Não Mas Então O O Rang Ele Muda Mas Quando Tipo Se tu Virar O Aí Que Eu Tenho Um Negócio Mando Bem Ali Rapidinho Um Copy A Carência Here For The User Assumes The Form Of A Creature Object Or Annual Of The Same Size Category As They Are Or Smaller Pode Ficar Menor Puramente Cosmético Uma Ilusão Se tu Ganha Mais um D4 Performance Ou D7 Mas Peraí Tá Eu Já Sei Que Eu Vou Fazer Então Sou Eu De volta Tô De volta O que Que a Chilva Fazia No final Das Contas Ela Ficar Parada Tipo Ação Preparada Caso A Tartaruga Venha Atacar Mas Ela Tá De Boa Assim Não Tá Ameaçadora Tá Como Eu Deixei Os Outros Passaram Na Frente Acho Que A Ia So Vai Primeiro Ou Ou Depois É Com De vocês De vocês Que decidem É que eu não sei Que a Yasuo Empatou a tartaruga Eu não sei É Mas Pela Destreza Você já Imagina Que A tartaruga Não vai ser Muito Destra Nesse sentido Então Beleza Então Escolhe A hipotituir É E primeiro Jum Sags Eu quero Primeiro Tá bom Pode ir O que eu Vou fazer Assim Eu vou Gastar Um dado De racionalização Que agora É pra fazer Uma ilusão Perfeita De mim E aí Eu vou criar Um segundo Sags No caso Aí Esse Segundo Sags Ele durou Um minuto Esse Segundo Sags Vai Usar um Hang Novo Se transformar Em uma Tartaruga E aí Como Eu sou Um ilusionista Muito foda Eu posso Me transformar Em coisa Maior Também Vou Virar Uma Tartaruga Grande Que nem Ela Talvez Um pouco Menor Para ser Menos A minha Tartaruga Um pouco Menor E Fêmea Vou Trovar Tartaruga Vai Seduzir A Tartaruga Tartaruga E é isso aí É isso aí Que eu estou fazendo Mesmo Eu não sei como é que eu faço Aqui para representar Cara Seguinte A única coisa Que tu está te dificultando Tu mesmo Leia o Hang No Jutsu Que tu é uma criatura Tu não pode mudar O O tamanho Que tu Que tu é Então tu vai ter que tentar Seduzir uma criatura Large Sendo uma criatura Média Esse vai ser Um único impeditivo Mas eu posso Porque Porque eu sou ilusionista Eu tenho o negócio Do Myriad Forms Que é uma das minhas Como é que é o nome Desse negócio Peraí É uma das minhas Mirages Malleable Mirages Só quero que vocês vejam Que eu mandei no Discord Eu vou ler o adendo Não, não Beleza Você estava me dizendo Que é Eu vou acreditar Beleza É não É aqui Mas aí eu só Pareço Que eu ocupo Um espaço Maior Mas no caso Como vai ser A minha A minha Ilusão Então Se fosse eu Eu ocupar o meu espaço Ia parecer maior Como é a minha ilusão Como já é Minha duplicata Tudo é falso Sim Só isso aí Eu faço uma tata Grande Só que é um pouco menor E fêmea E gostosa De biquíni Com a propagandia Do Olifaz na cabeça Excelente Tá Tu vai poder fazer um teste Pode ser Ou Animal Handling Ou um teste De carisma Olha aí Veja você Com vantagem Com vantagem Olha aí Rapaz do céu Não é pra somar ali Bom Os dois foi dez Então foi Dez Mas é carisma puro Ou é alguma coisa de carisma Não É carisma puro Se eu puder Ah eu queria fazer performance Performance Beleza Eu esqueci dessa pergunta Porque daí como eu tô fazendo o negócio Eu transformo Eu ganho um D4 Tá peraí Meu performance é Mais oito Isso E eu tenho que jogar um D4 Então dez mais oito mais quatro dá vinte e dois Admita Você não esperava por essa Não esperava Claro que não Não tô de choque até agora Ele tá tentando ver o que ele pode fazer Pra virar esse teu sucesso Mundial Bom É tem que botar o urso-coruja aí Não tem que ter jeito Dito isso Ayaça vai fazer alguma coisa Vai Preparação Vai fazer o que? Não Eu vou assistir esse show maravilhoso Show de horrores Isso não Uma tartaruga seduzindo outra Excelente Tá bom Então A questão é essa Vocês precisavam de três acertos Vocês obtiveram os três Já que o O Sai Lishi conseguiu passar ainda do Ultrapassar ainda Além do Da DC E Vocês conseguiram Pacificar Uma Snapping Turtle Que é uma das tartarugas mais agressivas Vejam só Com O charme E o E as habilidades Naturais de vocês A tartaruga Ela fica pacífica Ela anda no meio de vocês Meio que correndo atrás Do Do clone do Sai Imagina que vai ficar Fazendo ela Sair né Sim sim É Ele tá andando um pouquinho Mais rápido que ela E rebolando E eu imagino que tu vai acabar Atraindo ela pra longe Do Da torre E do vilarejo Correto? É Até o dia Com certeza Beleza Isso O encontro então Dá-se como acabado Pra vocês Conseguiram aí Com uma boa estratégia Superar o desafio E Por enquanto é isso Vocês Se deram bem aí Digamos assim Olha aí Excelente Vamos agredir As tartarugas Selvagem Eu pego No mapa E faço Uma marcaçãozinha No mapa Pra dizer Onde é que a gente Encontrou ela E qual foi a direção Que a gente Mandou ela Só pra Poder reportar Depois Perfeito E por enquanto é isso Vocês terminam O resto do dia De vocês Aí eu queira dizer Então tá Vamos seguindo aí E a gente vai Seguindo em frente Vocês seguem Sem Mais Nenhuma outra Empecilho No meio do caminho De vocês Vocês conseguem Terminar Todo o perímetro De vocês E voltar até a torre No final do Entre aspas Do expediente Que é quando Então O Roku Deixe Assume A vigília noturna Já que ele tem Uma visão Mais Privilegiada No escuro Do que Vocês teriam E são Recebidos Pelo Pelo capitão Na torre Dizendo Como foi Espero que Nenhum problema Não Foi tudo tranquilo Encontramos Apenas uma tartaruga Mas Conseguimos Acalmar Ela E E no mais Tirando Os animais Selvagens Nada demais Que pudesse Representar Alguma ameaça Alguma coisa assim Pra torre Excelente Excelente Podem descansar Amanhã Farão o mesmo Serviço De novo O que achar Melhor do que Do que fazer A faxina Na torre Não é Muito melhor Pelo menos Eu não preciso Quebrar vassouros E E E qual O estado Do Do Taikutsu Ele já acordou Taikutsu Ele está Desacordado A Hariki Disse que ele Pode ficar assim Por mais alguns dias Que é normal Mas ela está Observando ele Sempre que pode E antes que eu Me esqueça Eu Conversei com O prisioneiro Que vocês trouxeram Tentei ver Se eu arrancava Mais alguma informação Dele Que você já Não tivesse me dado Eu devo dizer Para Vocês Que Ele está um pouco Enraivecido Com vocês Ele planeja Se vingar É claro Eu não vou deixar Que isso aconteça Mas é bom Vocês estarem De olhos abertos Eu posso ir lá E fazer ele mudar De ideia Se ele quiser Eu falo Estalando os dedos Assim Como se fosse Rebentar a pau Não é Não é muita glória Se ganhar E bater E um Adversário Preso Ah Tem sim Se ele está Nos ameaçando Tem sim Eu não apoio Tudo bom Caso ele se liberte Como ninjas Como ninjas Isso não vai acontecer Mas Como é que eu posso dizer Existe um certo Existe um certo tato Que você deve ter Para essas coisas Tente agir De maneira mais profissional Como se Não tente Demonstrar Que você está Gostando De De bater Dos vilões Entende Mas se eu estiver Gostando Que eu vou fazer É isso aí Bom Você vai Acabar com Com o alvo Na sua cabeça Bom Não tem problema Se ele se soltar A gente Volta a conversar Está bem Então Ah E E quantos amigos dele Ele falou alguma coisa Para vocês Se há outros Sagshik sabe O sagshik sabe O jogador O jogador Não sabe Sagshik sabe tudo Ele falou Dos Kitsune Que eles eram De outra De um De um Território Que não pertence A nenhum Das grandes nações Ninjas Mas que é um Território disputado E que Ele nasceu Em um clã Que foi Completamente Destruído E ele era Ainda jovem E ele recebeu A proposta De Ou morrer ali Ou Continuar vivo Só que Servindo E foi o que ele escolheu Só que Ele mencionou Que ele não sabe Exatamente Quantos eles são Ou Onde eles estão E exatamente Quais os planos Eles têm Porque ele falou Que ele só tinha Contato com O único Superior dele Que foi quem O encontrou Na primeira vez E meio que Treinou ele Dentro daqueles Daqueles requisitos Ele não sabe De outros De outros Membros Não sabe Quais planos Eles têm No geral Somente o que Foi passado Para a missão dele Pelo menos É isso que ele Que ele Que ele disse Para vocês É isso que vocês Passam Para o capitão Isso Bom Entendi Na verdade Para mim Ele disse Algo diferente Um pouco Diferente Ele disse Que iriam vir Buscar ele Assim que Não Conseguisse Encontrar mais E que provavelmente Iriam procurar Aqui no posto Então Será que não é melhor Reforçar a segurança De alguma forma Cara Eu sei que nós Já somos um grande Reforço Mas Talvez mais do que isso Eu não senti Tanta Confiança Mas Já que isso Preocupa vocês Eu acho que Talvez deva ser o certo Isso fazer Afinal de contas Eu sou responsável Pela Segurança de vocês Bom Então eu vou Me deslocar Para E descansar Lá embaixo Quem sabe Se ele se liberar A gente possa Voltar a conversar Aí eu vou Indo em direção Ao Onde o cara Está preso Secretamente Torcendo Para o cara Conseguir se soltar Sozinho Exatamente Ok Tu vai até ele Ele está de Mordaça Além da ungema No braço Ele também está Com o movimento Da boca Impedido Aí eu Tipo É Tem grade Como é que é A prisão ali Cara É uma Jaula Tem várias Jaulas Quase todas vazias Só tem dois Prisioneiros O Nice Guy E o Que vocês Tressaram agora Tipo Eles estão juntos Não Eles estão em Jaulas separadas Cada um tem Tipo uma Caminha de Palha Assim Coisa Mais Simples possível Um balde E Um prato De comida vazio Assim Que ele já Comer Aí eu Antes de fazer Qualquer Pergunta Eu vou Tentar meter Ele num Game Watch Para ele Obrigado A passar as Coisas Que ele está Pensando Para mim Valeu Para vocês Ele é Pera aí Como é que eu faço Isso Isso Aqui Não foi Né Pera É No Aí Aí Então É Eu tenho que fazer Um save Inteligência Não Masculhar A mente Dele Masculhar A mente Dele Entre aspas Né Ou se eu pudesse Ficar Vasculhando Mesmo Show Cadê A ficha Dele Aqui Esse É Dezessete Inteligência Ah Tem uma boa Inteligência Pelo Visto Não Divertido Esse jogo Então Peraí Failure Critical Failure Não Consegue Fazer Saving Do Para É Tu não Sabe Que tu Tá No Injuts Quase Que eu Disco Pensar As Coisas Tu Vai Falar Para Pronto Que ele Faça A Pergunta Que você Quiser Lembrando Que Normalmente Quando Alguém Pergunta Alguma Coisa Pode Não Responder Mas Pensa Na Resposta Quando Eu chego Lá Embaixo Assim Mais Na Frente Eu Bato Assim Nas Grades Assim Daí Caso Não Sei Se o Cara Tá Dormindo Ou Não E Aí Eu Fiquei Sabendo Que Tu Quer Apanhar De novo De Mim Tu Ouve Sagi A mente Dele Dizendo Assim Eu Vou Quebrar Tanto Esse Moleque Na Porrada Ele Fala Ele Ele Tá De Mordaça Sim Aí Eu Me Abaixo Assim Onde Ele Tá Né Tipo Meio Não sei Se ele Tá Perto Da Grade Ou Não Mas Se eu Tiver Ao alcance Dele Assim Eu Vou Tirar A Mordaça Dele Beleza Ah mas a gente tem acesso a chave Talvez Não Não vou entrar Eu vou entrar Ah por que não Entra lá Quartão Oh Ah mas eu arrebento Na porrada Mas eu vou Eu vou só Tirar assim Na grade Eu vou tirar A mordaça Dele Fala direito Agora Pô Você vai Fazer o que Comigo Se você Sai Dei Eu ainda Estou Pensando Mas eu Certamente Quero tirar Esse Sorriso Irônico Da sua Cara E fazer Você se arrepender Eu já Tirei Esse sorriso Da sua Cara Uma vez Posso tirar Várias Vezes Inclusive Agora Eu só Não tô Aí Dentro Dessa Jolt Arrebentando A cara Porque O meu Comandante Disse que Eu não Poderia Disse que É Covardia Mas ele Não viu O que Você Fez De Erguer Pessoas Mortas Que Provavelmente Tinham Família Tinham Familiares E que Você tava Desrespeitando Essas Pessoas Da maneira Que você Desrespeitou Além de Atacar O nosso Sensei E de Servir Uma Organização Provavelmente Que só Quer fazer O mal Aos Outros Pra mim Esse tipo De Ninja Não Não tem Que ter Nenhum Tipo De Respeito Tu Vê Ele Pensando Sagi Blá 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 Sempre O mesmo Papo Eles Não Entendem Eles Não Conseguem Replicar O meu Poder Então Eles Dizem Que é Errado Mas Aí Pra Ti Kira Ele Fala Acho O que Quiser A Verdade É Que Vocês Me Pegaram De Surpresa Se Eu Não Tivesse Subestimado Vocês Teria Sido Fácil Para O Sagi Tu Falou Pra Gente Que Tu Tá Lendo A Mente Dele Ou Só Fala Não Eu Falei Que Eu Falei Que Ele Acabou De Não Isso Isso Que Eu Vou Fazer Perguntas Para Tentar Né Ah Falando Nisso Você Falou Do Seu Do Seu Você Obedece Ele Ele Esteve Aqui Embaixo Sabia Estou Ouvindo Uma Coisa Interessante Estou Ouvindo Ele Falando E Por Algum Motivo Meu Colega De Cela Ficou Bem Nervoso Quando Esteve Aqui E Se Ele Falou Ele Pensou Ele Pensou Tá Eu Comento Com Eles Olha Acabou De Pensar Que O Colega De Cela Ficou Muito Nervoso Quando Chegou Chegou Capitão Ah Você Tá Lendo A Min Mente Não 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 Eu Passei Isso Mentalmente Para Eles Ah Tá Beleza Não Fala Isso Em voz Alta Não Aqui Eu Sou X9 Aí Aí Eu Vou Chegando Ali Mais Perto No Lugar Tipo Eu Tirei A Mordaça Dele Eu Tô Ali Eu Sento Assim Meio Do Lado Dele Tipo Assim Pra Ficar Na Mesma Altura Assim Credito Que Ele Também Esteja Sentado Ali E Aí Eu Digo É Você Já Sabe Que Daqui Você Não Vai Sair Né Não Adianta Ameaçar Que vai Chegar Pessoas Aqui Se Você Perdeu Pra Gente Pra Meros Genins Você Não Nenhum Dos Seus Aliados Vai Ter Chance Contra A Nossa Torre Inteira De Chunins Jounins Inclusive O Capitão Então Acredito Que Você Tem Que Nos Falar Um Pouquinho Mais Do Que Você Sabe Se Você Quer Voltar Pra Sua Vida Ou Fazer Alguma Coisa Que Não Seja Cagar Num Balde E Dormir Num Colchão De Palha Tô Ouvi ele Pensando Sague O Desgraçado Tem Razão Eu Já Falei Tudo Pro Sensei De Vocês Eu Já Falei Tudo Pra Vocês Também O Que É Que Falta Pra Vocês Me Tirarem Daqui Então Daí Tipo Só Torço O Pescoço Assim Digo Eu Tenho Pena De Você Uma Pena Ser 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 Tão Fraco Que Acabou Perdendo Pra Meros Genins Da Da Folha Eu Acredito Que Se Seus Mestres Descobrissem Você Assim Como Você Diz Que Eles Vão Voltar Pra Recuperar Você E Pra Libertar Você Acredito Que Eles Fariam Isso Só Pra Te Matar Porque Você Não Teria Mais Uso Pra Eles Então Se Você Pelo Menos Cooperasse Um Poco Mais Com Mais Informações E Com Tudo Que Você Realmente Sabe Talvez Você Pudesse Ser Um Aliado Muito Forte Da Gente E A gente Poderia Te Proteger Daquele Tipo De Pessoas Que Você Estava Se Envolvendo Sim Então O Primeiro Pensamento Dele É Papo Furado Mas Ele Fala Vai lá Me convença De que Vocês Irão Mesmo Fazer Algo Por Mim Já Que Nunca Ninguém Fez Aí Eu Chego Mais Perto Da Grade Assim Seguro Num Lado E Digo Se a gente Quisesse Você Já Estava Mais Que Morto E Eu Não Digo Capitão Ou Qualquer Outro Daqui Eu Digo Eu A Shiro O Sagichi A Yasuo A Rotaro A gente Já Desobedeceu O capitão Antes E pode Desobedecer De novo Então De qualquer Forma Você Falando Que A gente Não pode Ou não deve Ou Tem que fazer Tal coisa Isso não Não quer dizer Nada pra gente Ou você Colabora Ou você não Colabora E as consequências Estão Em cima disso Eu tento rodar Um Intimidação Desdoe Peraí Nossa Ah tá Entendi o que eu fiz Só não lembro Quanto de Ah Acho que Eu tenho Mais Três Então Ah Merda Me dá um Boninhos Pela interpretação Vocês tem o D10 Do recap Se quiser Gastar Opa Acho que dá Né Bom momento Então Vamos Dali Aí Não chegou Não chegou O dele é Mais Trânsito Ele ficou em 24 Eu sei Fazer o que Não tem Não tem Fazer Sabe Que é Engraçado Você disse Que Se eu Contasse Tudo Vocês Iriam me Trazer Consciente Eu contei E você Terminou De me derrubar É certeza Que se É nos Fudeu Mó Tinha certeza Então eu acho Que é isso Eu pensei Eu pensei Eu vi Então eu acho Que é isso Eu estou Arriscando Ter as minhas chances Com o capitão De vocês Quando ele vier Me interrogar De novo Ao invés De tentar Qualquer tipo De aliança Com vocês Aliás Eu acho Que ele vai Gostar De saber Que vocês Não se importam De agir Contra as regras Dele Ah Ele já sabe Disso Pode ficar Tranquilo Mas Ok Se você Quer Depender Mais do capitão Do que da gente Não temos Problema com isso Capitão Por mais Que você Ache Que Vai ser Melhor Ou vai ser Mais tranquilo Com você Infelizmente Não é isso Que vai acontecer Então Ok Eu levanto A Shiro Só dá Uma latidinha Pra ele Assim Aí sobe Em mim De novo E Vamos ficar De olho Caso Seus Amigões Vierem Salvar Você A gente Não vai Deixar Fique Tranquilo Com isso E aí Tipo Já vou Me retirando Assim Do local Beleza E pra onde Exatamente Vocês Planam De dormir Descansaram O resto Da noite Não A gente Vai ficar Meio Que Pelo menos O Kira Vai ficar Meio Que ali Perto Assim Não sei Como é Que é A prisão Ali Mas tipo Se é Um Underground Ali Ou se é Tipo Algum lugar Que tenha Qualquer lugar De descanso Uma mesinha Algum lugar Ali Eu vou ficar Por ali Meio de guarda Mesmo Deixa eu ver Eu já pesquisei As coisas É isso aí Não tem nada De relevante Não Show Então galera Vou sugerir Uma pequena Pausa De 5 minutos Nesse momento Então de De dar um time E na sequência A gente vê O que vai acontecer Pro resto da sessão Beleza Beleza Segura Uma Agrímpia Dore Uma Del Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto